Mais que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado, finjo Que não ligo pra não te perder Se ganhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez te escuta E simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte, um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior É o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz Das estrelas Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, ah, eu juro todo o seu amor merecer Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer 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 Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você A CIDADE NO BRASIL